Estamos vivendo um momento dos mais difíceis da história do Brasil. A proporção da calamidade que está acontecendo neste momento com os nossos irmãos do Sul é a maior de todas. Essa é a hora de mostrarmos que fazemos parte do tão propalado Homo Sapiens. É hora de deixarmos de lado nossas convicções políticas e sociais e nos unirmos em toda a ajuda que pudermos dar aos flagelados. A desgraça é tão grande que ricos e pobres perdem suas casas, seu trabalho, sua dignidade. Não há para onde ir, não há mais trabalho nem escolas, não há igrejas, não há comércio, não há luz nem internet, não há comida nem roupas. Crianças, jovens, velhos, desaparecidos ou mortos estão todos irmanados na desgraça, abraçados, quase que moribundos, esperando a morte. O que fazer por eles? Primeiro, peço às autoridades de nossa cidade que mobilizem o aparato que tiver para situações como essas. Nós, população de mãos amarradas pela distância, temos que fazer doações de alimentos não perecíveis, alimentos que possam ser consumidos sem cozinhar. Não há onde cozinhar. Enviar roupas embaladas e há embaladas indebidamente identificadas para crianças ou adultos. A prefeitura deve imediatamente disponibilizar locais para receber e acumular esses alimentos. E já estudar o seu envio para as zonas de calamidade, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa é a hora de gastarmos alguns milhões do nosso dinheiro, o dinheiro do povo, para um fim, em total concordância com esse mesmo povo. Um ligeiro desabafo. Essa mulher, retrato autêntico da insanidade, ódio e incapacidade profissional, comentou. Durante a sua fala asquerosa, dando a entender que as vítimas eram, em sua maioria, apoiadores da oposição ao governo. Qual a razão disso? Esse é o país que eu vivo.